Quem vem aqui no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros geralmente encontra um obstáculo que precisa ser contornado em qualquer passeio. Cachoeiras. Uma cachoeira é um convite para relaxar. Eu sempre aceito. O problema é que agora não é o momento de relaxar. Não é não? É a hora de fazer um cascading. Cascading é a prática de descer de uma cachoeira por meio da técnica de rapel. E essa é uma cachoeira de respeito. São 45 metros de queda. 45 metros de queda são dois termos que nunca deveriam ser mencionados na mesma frase. Sempre com a perna aberta, mais ou menos 45 graus em relação à rocha. E aí vai o seu corpo primeiro. Isso. Ele está falando sério. Essa outra mão esquerda pode segurar aqui, ó. Eu já estou começando a adrenalina. É inacreditável. Impressionante. Cheio na hora H. O coração vai. Olha isso aqui. Altinho. O negócio acho que eu não olhar a profundidade. Pronto. Já vimos tudo. Vamos descer. Nossa, o meu até repito na esquina. Será que a gente não podia substituir a empolgante experiência de descer de uma cachoeira por uma tigera de aveia com leite gelado em algum hotelzinho simpático de Goiânia? A altura aqui é inacreditável, porque você está, olha, a água, você vai todo o percurso paralelo à água. Olha que a água vai caindo aqui em cima de mim. Se não me engano, é muito escorregadio e essa primeira queda aqui, onde eu estou parado aqui, é muito, muito... Você vê a cachoeira inteira. Aqui, realmente, olha lá, a adrenalina vai batendo. Vou descer mais um pouco. E a razão de eu estar aqui é para passar a experiência aí para você também, como se eu estivesse aqui do meu lado. Eu estou segurando aqui na coda, olha a coda, estou preso que nem um urangotango aqui na árvore. Vou descer mais um pouquinho. Olha a água agora. Eu vou descer agora e tentar pensar um pouco mais na água. Vamos lá. Pode ir? Vai! Essa parte da descida é a parte mais sensacional, porque você não tem a negativa, você desce rato. Você não tem a interação ali com as pedras. É tudo vegetação. E a tendência é você dar um spinning na coda. Vou descer. Eu quero descer no meio da água. Olha o barulho da água e a pressão da água. A água, com esse sol, a água é deliciosa. E onde você está vendo, onde está aquele rapaz ali embaixo, é onde eu vou parar e dali eu vou fazer a queda livre, pular e dar o grande finale nessa água transparente que parece uma lagoa aqui. Esse lugar é muito romântico, de uma natureza espetacular. Vamos lá, vamos lá. Fazer casquete em uma cachoeira de 45 metros é uma experiência inacreditável. Mas esse ainda não é o meu Voyage.